Isso aí a gente precisa falar. Eu queria muito esse relógio, um amigo me ofereceu por 2.300 Haddad. É 200 dólares, mas já está esgotado. Vamos aplicar a regra do vezes 10. É 200 dólares. Se eu não estou lá para comprar, pode custar 50 dólares. É, 2.000. 2.000 é aceitável. Aí bota 20% para cima e para baixo. Quem paga 2k paga 2.200. Aí eu falei, aí ele falou, e tentei e não consegui. Eu falei, pô... É a música? Mas é o Hulk é o Quartz também, o que me deixa um pouco triste. Ah, cara, mas você viu aquele ali, pô, o reladinho... É exatamente a mesma coisa, né? É o episódio 3 e 4, né? Então será que vai ter mais episódios? Eu, eu, então... Foi o que eu até botei lá no... Cara, rapidinho. No... Eu vou te trazer uma provocação. O que você acha que se passa na cabeça do... Do Second Second? Não. Do... Sei lá. CMO da Rolex. Tá. Ele tá lá, acordou de manhã, abriu o jornal dele, as notícias. Claramente ele é de jornal. Claro, óbvio. Abriu lá e vê... Isso não vai estar no jornal, vai estar nas notícias do relógio. Perfeito. E vê isso. Timex, Collab Second Second, Hulk... Não, não. If You Know... If You Know e o Know... E Ele Know. Ele Know. Ele Know. Porque se você chega na loja da Rolex e fala... Eu queria ver o Pepsi. Nego traz uma Pepsi. Ela vai falar... Não trabalhamos com esse relógio. É. E capaz de nem falar qual é o modelo certo. Ela só vai falar... Não conheço. Você tem que chegar... Você tem que chegar e falar... Cara, a gente tem Master 2, azul e... Vermelho. Vermelho, perfeito. Que na verdade tem um nome pra essa cor, só que a gente não sabe. E aí tu abre a... O teu... Tua notícia, teu CMO da Rolex. Tu abre e fala... Caralho. A Timex lançou uma colab que usa o apelido do meu relógio. Perfeito. Então. Porque o apelido veio desse relógio. Veio, mas não veio, né? Óbvio, pô. É o Hulk. O verde. Então, mas... Foi a partir do modelo da Rolex que eles falaram que aquele é o Hulk? Foi. Óbvio que foi. Tipo, não é todo relógio verde que eu falo Hulk. Por causa do... Do... Samir, né, pô? É, entendi. Aí... E ele não pode fazer nada. Zero. É, porque ele não tá falando que é o Hulk. If you know, you know. É. Mas mesmo se tá falando que é o Hulk... Ele não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Porque o nome é ilusão. Cara, essa colab... Mas você sabe que... Pra mim, foi uma jogada de... Cara, nem de... É de gênio. Foi gênio mesmo. Porque... Tu pega um relógio... Custa... 100 dólares. 190, é. Não. O Timex Key é normal. Tá. Cento e poucos dólares. Mano, tu bota... E tu pega... Cara, olha isso. Tu tá muito foda. Não, moleque. É porque é genial. Tu pega o bagulho da Marvel... Tu pega Rolex... Que é tipo... Tu pega o benchmark... Benchmark... Benchmark do luxo. Perfeito. Tu pega o benchmark dos quadrinhos. E tipo... Tu bota no teu produto sem... Copiar nada. Sem fazer menção a nada. Sem fazer menção a nada. Copiar... Eu errei, mas... Sem fazer menção a nada. Isso. Tu bota nesse produto... E mano... Edição limitada. Eu queria um hype. Do caralho. 200 dólares o bagulho. É. Bizarro. Não tem um que não queira, tá ligado? E mano... O cara é... É tipo... O cara que inventou essa merda é brilhante, pô. É, foi o século do século, né? Foi esse cara. Pô, bizarro. E a Timex Topar também é... Esse cara tem umas cheiradas incríveis, cara. Porque tipo... Porra, a Timex não é uma marca revolucionária, moderna, acabou de nascer. A Timex é... É uma das... Tradicionais. Tradicionalíssima. Apesar de ser barata, é uma marca tradicional. É justamente por isso. Ela é referência nesse segmento, né? Mano, essa... Eu já tinha ficado abismado com o 1 e o 2, que era o Pepsi e o... Batman. Batman. E mano, o melhor do Coke é que eles botaram um hambúrguer ali. Foda-se. É. Eles não botaram uma garrafinha de Coca-Cola. Sim. Cara, a qualidade do relógio é boa? Cara, tem um Timex Q aqui, é... Eu achei... Eu achei boa. Foi melhor... Eu achei melhor do que eu esperava. É legal. É legal. Assim... Por preço? Por mil reais, é legal. É. Que é o valor que você pagou nesse aqui. Foi... É, novecentos e... Que já tá mil e quatrocentos na Amazon. É. É... Compatível com o valor. É... Vai ter review dele... A gente vai gravar ainda. É. Mas o que me incomodou bizarro é... É, pra mim também. Isso, mas isso é uma reclamação do mercado. Aqui, ó. Todo mundo reclama disso. Cadê? Vamos trocar a câmera aqui? Temos câmera? O que me incomodou é... É que a pulseira puxa pelinhos. Ela tem essa fama mesmo. E, cara, isso é muito chato. Porque eu não usei o dia inteiro. Ah, tu já usou? Tô zoando, tô zoando. Ah, mas pode... Sabe que não tem problema. Não, eu... Não, eu usei aquele dia contigo. Tu botou... Tu veio, trouxe, eu botei aqui. E, cara, esse fecho pra mim é horroroso. É. Mas o relógio é legal. Ele é um... O fecho é igual do Cássio, do... Como é que é o nome daquele Cássio? Que todo mundo tá, hein? O F91? É, a pulseira é igual. É o relógio audiovisual, inclusive. É o relógio audiovisual. A produtora tava com... Exato. Mas nada que uma troca de pulseira, por mais que dê uma descaracterizada no relógio, não... Sim. Não resolva, né? Eu tô até procurando algumas opções de pulseira. Tem um cara que... O problema é que não tem, tipo, sei lá, uma oster pra botar. Uma coisa nesse sentido, assim, entregado. Uma Jubilee pra botar, porque... O encaixe das pulseiras dele, onde fica, é muito... Tem um design muito diferente. Então... Sim. Não tem como ficar uma coisa integrada, sabe? Ah, é. Ou você bota uma de couro. É. Ou borracha, que seja silicone. Tem... A própria Timex, ela vende uma de borracha que encaixa legalzinho. É, porque... Eu acho bonita essa pulseira. Eu acho que fica muito foda com o relógio. Fica diferente. Tipo, isso é uma boa homagem. Bota... Desculpa, gente. Isso é uma boa homagem, sacou? Isso é uma homagem... É uma homenagem, legal. Legal. Mesmo tirando a mãozinha do Hulk, sendo normal... Funciona. Pô, o bagulho funciona, sacou? A caixa não tem nada a ver. A pulseira não tem nada a ver. Os números não tem nada a ver. A única coisa que é parecida é o dial. E só. E o bezel, que nem unidirecional é. É bidirecional, né? Pois é. É... Mas enfim, gostei pra caralho. Eu queria muito o Hulk. O Hulk é quartzo. O outro é miota, 8205. Igual o Pepsi. Não. O Batman. O Batman. Que os que eu menos gosto são os automáticos. Ah, eu também. Mas tudo bem. Uma coisa que eu até falei lá no artigo do site. Inclusive vocês não leram. Vai lá dar uma olhada. Qual deve ser o próximo, tá ligado? Tipo, você já tomou no episódio 4. Eu acho que um Root Beer deve ser chegado. Pode rolar um Root Beer. Pode rolar um... Um Smurf. Um Smurf. Um Smurf é previsível. É previsível. É previsível. É Root Beer. Root Beer eu acho um pouco difícil. Que é ouro. Não, mas eles têm. Eles têm uma variação dessa. Só que eu não sei, né? Isso aqui na verdade é um... Não é o GMT, né? O Coke. Não, não. Nenhum deles é GMT. Não, mas esse aqui imita o GMT? Não. O bezel. Sim. Esse aqui imita o sub. É que nem esse. Ele imita o bezel do GMT. Mas dá pra tu fazer um GMT ali no... Girando. Mas não tem o terceiro ponteiro. Sim. Dá pra fazer a terceira zona. É. É porque eles têm um modelo GMT. Só que todos dessa coleção não são GMT. Entendi. Entendeu? Só tem o bezel. Entendi. E outra coisa também que eu falei que eu acho que ficaria legal. Além, lógico, botasse uma garrafinha da Coca. Só que eu acho que ia ficar muito na cara, tá ligado? O cara, o hambúrguer pra mim foi... Então, eu acho que eu botaria uma pizza, mano. Porque tem mais cara de ponteiro, tá ligado? Eu sei que não é a função... Ah, uma pizza em... É, o triângulozinho assim, tá ligado? Entendi. Uma fatia. Cara, eu adorei. Eu super compraria. Infelizmente esgotou. Ah. Que que é isso, meu amigo?